Fala aí rapaziada, beleza? Canal Guga Pesca trazendo mais uma dica aí pra vocês e no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou ensinar você a reduzir o tamanho do seu EVA, diminuir. Às vezes você tá na sua casa, quer fazer uma antena menor, você sabe que o peixe bate em uma ração menor no pesqueiro, mas você só tem EVA grande, então acompanha esse vídeo até o final que essa dica é top e eu tenho certeza que vai te ajudar. E não se esqueça, se curtir, se inscreve, fideliza, dá aquela moral pra nós e bora pro nosso vídeo que essa dica é show, hein família? Pra você que faz antena, essa dica é top, meu, salva a vida. Galera, ó, esse aqui é um EVA de 10 milímetros, tá? É o original, do jeito que ele veio. E esse aqui ao lado, ó, é o EVA que eu reduzi, tá? Você consegue reduzir aí até os seus 8 milímetros aí facilmente com essa dica que eu vou dar pra vocês aqui agora. Beleza? Então tá aqui, ó, vou pegar aqui um pacotinho de EVA, tá? Já até deixar um abraço pro Enzo, Enzo Missangas, ó, mandou um kitzão monstro aí pra nós fazermos as nossas encomendas aí de anteninha, né? A galera tem pedido e eu vou trazer agora essa dica, ó, pega um pouquinho a quantidade que você quer reduzir aí, beleza? Ó, vou pegar 4 EVAzinho aqui na mão, esse aqui é o de 10 milímetros, tá galera? Vou até deixar esses 3 aqui pra depois vocês verem em comparação com o tamanho do que a gente reduziu. Vim aqui pra cozinha, ó, tá? Vocês vão precisar uma frigideirinha, tá, ó, teflonada. Aí o que eu faço, família? Pega aqui, ó, coloca ela uns segundinhos aqui, ó, virada ao contrário, né? Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, tá o suficiente. Desvira ela, ó, você vai pegar o seu EVA, tá? O meu tá aqui, ó, vamos colocar dentro aqui. E o importante, galera, mexe, ó, tá? Você vai dar uma passada no fogo. Mas mexe por quê? Se você não mexer o EVA, vai grudar, você vai perder o seu EVA, tá? Ó, então você vai passando aqui no fogo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu aqui já tô conseguindo ver que o EVA já tá reduzindo, tá? Já reduziu um pouquinho. E a gente vai colocar em comparação lá com o outro pra vocês verem, tá? Essa dica aqui salva vidas. Se você quer fazer uma anteninha menor pra ir pra algum lugar, família, não sabe como, não tem o EVA menor, ó, Facilmente na sua casa você consegue reduzir aqui, ó, o seu EVAzinho, ó, pra pescar aí e não perder a sua pescaria, né? Fazer aquele manhãozão top. Carlinha, pra quem quiser também, a gente tá fazendo os manhosos aí no canal, tá? Tamo com bastante pedido, bastante encomenda, só que eu só faço por encomenda, tá? Não tamo fazendo pra colocar em prateleira, beleza? Aí, ó, já reduziu aqui, vou colocar aqui pra esfriar, tá? Desliguei meu fogo. Opa, peraí que eu desliguei o café da Mamis. Aqui, ó. Galera, eu já dá pra ver nitidamente aqui, ó, que ele reduziu. Agora vamos lá, ó, e vamos comparar em relação ao outro aqui, tá? Que eu havia deixado aqui, ó, tá aqui, ó. Olha aí, família. Olha que dica top, rapaziada. Tá vendo, ó? Olha que dica top, ó. Olha o tamanho em relação, ó. Ao EVA de 10 milímetros aqui, ó. Viu? Espero que vocês tenham curtido, família. Mais uma dica rápida, simples, que salva a vida aí. Aí você não precisa ficar toda hora gastando dinheiro aí, comprando EVA de vários tamanhos. Você consegue reduzir aí, ó, e fazer uma anteninha com EVA de 8 milímetros e uma com EVAzinho de 10. Aí compra os EVA grandes e reduz, que é bem mais simples. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Que ele abraça, família. É nóis. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.